Vídeo na caixinha, é que galera, essa caixa é muito cabelão, não é só na caixinha, vai acordar nas suas vidas, ela vai trabalhar. Eu estou na caixinha pra ficar bonitinha, sou bichim, 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 fopinho, eu sou fofinhinha, nunca puxou dentro dessa caixinha. Vídeo na caixinha, é que galera, essa caixa é muito cabelão, não é só na caixinha, vai acordar nas suas vidas, ela vai trabalhar. Eu estou na caixinha pra ficar bonitinha, sou bichim, 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 fopinho, eu sou fofinhinha, nunca puxou dentro dessa caixinha. É, 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 é. Aqui em verde, ó, as orquídeas. Olho, tá, né? Zamamba, tá tudo verdinho, ó. Deixa eu ver, deixa eu ir chover. Aqui o capo, ó. Aqui a florinha, ó. Florina, ele abriu verde e ele sentenciado tudo de novo. Chuvinha boa. Chuvinha invernada. Comamba, estou só de vó, estou esquecendo na caixinha. Tô tão feliz porque agora é duvinha E vai poder comparaçar o carinha Pai, sei lá, baiquinha